As 5 defesas mais absurdas de Fábio Na 5ª posição temos Fábio vs Ronaldo Eu escolhi essa defesa justamente pela inteligência do Fábio De não pular antes da batida Ronaldo e Fábio Ronaldo partiu Bate o pênalti de pé direito Foi devagarzinho, deu paladinha Fábio! Vem de um goleiro Fábio! Ele não foi na paradinha Foi a paradinha O Ronaldo veio mais lento E ele não foi na paradinha Grande defesa Fábio pega o pênalti Olha lá, parou O Fábio não foi Talvez pela velocidade que o Ronaldo veio, Caio Exatamente E quando você não cai Quando o goleiro não cai E esse é o intuito da paradinha Você perde a força do chute Você perde todo o impulso E aí você tem que escolher um canto Fábio teve todo o mérito e frieza Para esperar Na quarta posição temos Fábio vs Alexandre Pato Um lance que exigiu um total reflexo do Fábio Justamente porque o chute veio de muito perto Só dá uma olhada aí nessa grandiosa defesa desse grande goleiro Disparou o Pato, a bola do Fábio vai chegar Pato, matou no peito, botou na frente Fábio! Agora uma espetacular defesa do goleiro do Cruzeiro Uma bola sensacional do Fábio Santos Lançamento preciso Ele matou no peito, ficou na frente do Dedé Aí tentou tirar do goleiro Ah, foi em cima do Fábio Ok, mas repare na movimentação do Fábio Ele já saiu para diminuir o espaço Na terceira posição temos Fábio vs San Lorenzo Essa na verdade foi uma sequência de duas defesas geniais, monstruosas Não é qualquer goleiro que consegue fazer uma defesa dessa Dá uma olhada aí Na entrada da grande área tem cruzamento Toque de cabeça, Fábio espetacular Olha a sobra, correia Fábio! Olha o seu Lorenzo! Fábio, Fábio, Fábio salvando o Cruzeiro! Espetacular o goleiro Fábio! Como o Fábio nunca foi convocado na seleção brasileira Nunca teve uma chance, apesar de sempre ter sido um goleiro De seleção brasileira Duas defesas monstruosas aqui no novo Gazonas Matos de cabeça Fábio, Fábio! Correia! Olha o Fábio! Olha o Fábio! Brilhou muito! Como o Lédio bem definiu Duas defesas monstruosas do Fábio Espetaculares! Na segunda posição temos Fábio vs Ipatinga Meu amigo, que defesa sensacional Extraordinária foi essa, bicho Dá uma olhada nessa defesa e veja se eu estou exagerando ou não Deixadinha esperta para o Walter Minhoca Olha o que que fez o Walter Cruzanê Olha o gol! Fábio! Salva o Cruzeiro! E agora a defesa do Fábio É de grande oportunidade o Ipatinga E na primeira posição temos Fábio vs Tigres do México Esse lance exigiu mais muito, muito reflexo do Fábio E também muita agilidade A primeira defesa mais reflexo A segunda defesa mais agilidade Não é à toa que o Fábio é considerado um dos melhores goleiros do Brasil Então, fique aí com essa defesa monumental Já põe para correr o Damian Álvares Na frente dele o Manuel Bom passe! A chegada é perigosa! O toque no meio! O Marco Ruben! É pra quando eu vou dar um espetáculo! Salva o Cruzeiro! Agora caiu no dedo por bolo E o Fábio com as pernas Evita o primeiro gol do jogo De defesa fantástica do Fábio Na primeira ele deu um tapinha Contou com a sorte da trava e voltou